É bem a todos, é bem a todos que trabalham na terra, no mar e no ar Os mamutinhos vai pra Idégua, as mamutas mandégua, os mamutinhos, as mamutinhas Chama na calangue, aperta a mura, carro de pau, carro de que tem menino Chora logo, mamutada, 5h58, hoje são 13, domingo, mamutada Manazinho já veio do Japão, assim, camarão Tiago Fumacinho, sou do baiano Tô molhando os países baixos, mamutada Pra ir pra Nayara Vamos defender a lambaca Caquiane, vagazinho, tem vazante Terra lá do sul, já adora Brando não, cê mostrando Olha a ilha de aqui, a Dona já passava em férias Como amanheceu, mamutada O mar tá no rio, chicolinha Chama na calangue a fumaça, leva, hein Cuida Aqui é fulano, pai do Gustavo Felipe, não tá metendo Você é um doida, mamutada A pateia da idô, o parabú Vou levar ele pra montessão, mamutada Preventiva É, mano, é, viu como tá Assim, camarão, tem água com o batalho, tá no baiano Bonito não, mamutada Cê mostrou A ilha de vazão, mamutada Vamos ver o que é que vai Camarão doito, mamutada Biografia Os quatro Vamos pro sul, vamos pro sul A ilha que a Dona já passava em férias Bom, bonito, parrudo e econômico, mamutada Você ganhou grandes Aqui é só segmento de carreira, mamutada Tá liso o mar Fabinho, Eric Pegaram o gato menor e velho na rede grossa, mamutada Aqui não manda dentro, mamutada Já tá bom pra montar a rede, mamutada Agora tá suja já Show de bola Coitado, mamutada Já coitei, mamutada Pétinho, bate dentro, mamutada É, mano, é, mano É, mano Calão, coelhinho, onde eu colo, mamutada Todo mundo de dentro, mamutada Dois quilômetros da costa Juga das rancinhas pra ver se der qualquer coisa, mamutada É, melô, pegou um, mamutada Aqui no Rói não, mamutada Se der, é bom Se não der, o urro É, ô, mamutada Marilê, tá aqui em São Águas Pernambucanas Nós estamos já filiando, mano É assim, olha como ele tá já Aqui ele tá sempre mostrando, mamutada Eu passei aqui, mamutada Pra depois eu ir lá no lugar lá fora Mas aqui já foi muito bom de peixe Dá muito xarelete, mamutada Uisca-viva, né Mas às vezes pega uns quatro ariocos, ó Quem sabe Agora aqui o peixe é Não tem roedão, roedou, mamutada Não pôr nada Mas vou demorar pouco aqui Que eu vou lá pro Sulão 10 quilômetros pro Sul, mamutada Aqui na maré de lua Pegando toda vazante É perto, mamutada Dois quilômetros da costa É mais de dentro Aqui, mamutada Você não precisa estar com a mão na linha É só deixar Porque esse sapato é mais empuxado E o sapato é mais difícil Vou fazer uma bimbulha Passar mais meia horinha aqui Uma partilha cor de galho lá pra fora, mamutada Fiz a bimbulha, mamutada Já ferrou na bimbulha É bem Chegou lá, mamutada A bimbulhinha, mamutada 45, mamutada Mais fina ainda É, amém, tá lá, ué Sei lá, mamutada Será que é ele? O ariocó? O caranete? É, amém O ariocó aí, mamutada Limpulha E tá lá o paió Tá lá o paió, Jair É, amém É, amém É, amém, mamutada O arame de aço eu vou ter, mamutada Que foi uma linha de Pegar cavala Nada de 45 Só pega ferrado, mamutada Não precisa nem mucicar É, amém É lá É, amém, mamutada Não tem o arame de 26, mamutada Nem preparar aqui do pincel de arame, não, mamutada Só pate ferrado, só pate ferrado Assim vai, minha filha Na bimbulhinha, mamutada A gente vai de 45 mais fino aí, mamutada Esse nóis aqui que a gente pega cavala Beijupirar na lã, mamutada Aí vai ter que saber caquear, né Pra não perder o creche É pra entrar por toda hora Cuidado nos dedos Que tora nos dedos Cuidado nos dedos Lá naquele ponto lá Eu tava com preguiça de fazer, mamutada Tá aqui, tá aqui É treco em qualquer coisa, mamut É, amém Ó, aí, ferrou Tá lá, o banho Ó, amém Ó, amém Não precisa pegar na linha, não, amém É, é, é Tá lá É, é, é Olha aí, amém Já foi no trem Pertinho de casa Você tá abençoando Só peixe limpo, mamutada Não rouba, não Aqui, não Nem tira, não Aqui, dá Baticamburi Tá aí, mamutada Se pega na linha Você pescaria pra Trazer a negavéca É no mar de dentro Pertinho, mamutada É cá fora, não Não faz medo, não Segurou, mamutada Segurou Ali é bom, mamutada Ah, de bom tamanho, mamutada Não tem nenhum Ali, ó Ao meio da linha Tá Jário Rabeta E nasce O filho dele tem 15 anos, mamutada Já tá pesquisando, mamutada Só pra se divertir, mamutada Vamos embora Olha lá, o pai, ó Isso é bom demais, mamutada É pra desparecer Não pertinho da coxa, mamutada Camarão morto, mamutada É É muito divertido Pescaria de vinho de mão, mamutada Aí aqui, mamutada Tem que botar É Traio fino, mamutada Ó, o camarão frio aqui É show de bom Porque não rouba Aí você bota O quilo de camarão aqui Você vivo Não se pesca muito Pesca a vez em dois dias Até três dias Quando tá muito bom Mas quem tá bom Um quilo nem dá Mas o irmão muito Vai com o outro mesmo O pessoal do viveiro Tiraram os camarões Agora só daqui a uns dois meses Um mês e meio Um mês Vai ter camarão vivo Perguntaram onde compra camarão vivo É um lugar chamado Thier Um bairro chamado Thier Tem pra mais de vinte viveiros De camarão Tem que comprar escalar Segurando a bebulha, mamutada Segurando a bebulha Largou, mamutada Largou não Largou, meu Deus É pra ir, ó Vai lá, vai, ó Tem que empuxa, mamutada Pega empuxado Show de bola, mamutada Já foram cinco, mamutada Aqui é pra que eu mudo Vou passar no puto Pra depois ir lá Mas vai falar pra fora É, vem Vai lá o banhão, mamutada Vai lá o banhãozinho É, vem É o barão, né Acreditei em você O barão, não, não, não É, vem Isso aqui, mamutada É o peixe que a gente come cuspindo O barão, não É, vem Tem espia, não É, vem Tem espia, não, cê, amor Segurou, tá Segurou É, vem Entrou no puto, mano É que fora, já É lá, é o maior É, vem Ah, tem aí, mamutada Ah, tem aí, ó Será? Aí, ó Alguma coisa Vem aí, mamutada Ó, o barãozinho Xixarro largou aqui sim, mamutada Mó ferrado Xixarro, mamutada Largou aqui sim, mamutada No branco Tá pra baixo Xixarro largou aqui sim, mamutada Não me dá notícia Tô nesse labirinto Perdido sem saída Quem sabe não pega mais o joio Não liga mais pra mim Não me telefone Não me dá notícia Tô nesse labirinto Perdido sem saída Tô nesse labirinto Perdido sem saída Já foram lá, vô, dada Tá roendo, tá roendo Aqui tem uns quatro tiros, vô, dada Curou Meu Deus Não liga mais pra mim Não me telefone Não me dá notícia Tô nesse labirinto Perdido sem saída Parando, vô, dada Você não liga mais pra mim Não me telefone O peixe que come cuspido, vô, dada Tô nesse labirinto Perdido sem saída Mas tá limpa o tamanho Não, pai, ó Não, vô, dada Tá mais pesadinho Que chá, rosa Que rio, vô, dada Que rio, vô, dada Que rio, vô, dada Que rio, vô, dada Que rio do branco Ai, vô, tá de bom tamanho Hoje é dia de diversão Hoje é domingo, vô, dada Vou dar uma acampadinha, vô, dada Vai pra baixo Vem com a ronzalazinha Aqui pra meu filho Segurou, amor Nada limpa, paradeio Será que é o chicharro? Ei, ô, caralho Pera do branco Vamos pra coleção, vô, dada Tá lá Abriu Tá lá, vô, dada Oi, Dona Zilma, Brasil Arapa Ué, Arapa, Dona Zilma Tá rio nessa pescaria Do mundo do pai de linho, vô, dada É, 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 é Tá lá, vô, dada É pra ter o estresse novamente da vida, vô, dada Pescaria de linho de mama Eita É ela, vô, dada Não pense que aí Pô, com os filhos É, 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 é É pra ir, você quer dar, pá O barana, vô, dada É, vô, dada Vai, quer pular É, 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 é Gaudinha é essa, vô, dada Peixe bonito, né, vô, dada Dá pra ir Calma, calma É, 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 calma, vô, dada Calma É, é, a língua bambutese é empregada Agora aqui é calma É, vô, dada É, vô, dada É, vô, dada Bonito esse peixe, vô, dada Tem dois tipos aqui Tem um barana, vô, dada Essa aqui é fusil de rato Isso é errada, vô, dada Vai aí, vô, dada Vai aí, vô, dada Tá de boa tamanho Não muda nenhum, vô, dada Tá lá, o pai, ó De dois, vô, vô, dada Dá pra aí, vô, dada É, é, mario, cor Tá lá, vô, dada Tá melando Que diversão, vô, dada Aqui, o Jariocó, vô, vô, dada Isso aí não pega pra uns quadros Tá no coro mais puro, vô, dada Tá lá, tá lá, vô, tá lá Pera aí O Deus tá abençoando, o Deus tá abençoando Você não liga mais pra mim Não me telefona Não me dá notícia Não tô nesse labirinto É ele Tá aqui, vô, dada Você não liga mais pra mim Não me dá notícia Não me dá notícia Não tô nesse labirinto Tá guiando A semana, minha filha A pouca dele Pescarinha de linha de mão Traz-lhe 50 Eba, isso aí que tem mais alguma coisa Isso aí é menorzinho, vô Tem peixe que já roubou De cima logo, vô Nessa pescaria, mano Aquela linha de chupada Com dois anzol Nunca bota o camarão dentro E escuta o outro em cima Com o camarão dentro da água Porque a vez o pior Aqui boiado Pega, puxa e ele ferra Tá lá É miudinho, mas tá de bom tamanho Assim, mano Deixar o camarão dentro da água E cuidar da isca E pra montar o outro é perigoso E o piolho, tubarão Ele fica agarrado na jangada Quando tem E acompanha a jangada até Você voltar pra casa Tem que ter cuidado Não me telefona Não me dá notícia Tô nesse labirinto Perdido, sem saída Você não liga mais pra mim Não me telefona Não me dá notícia Tô nesse labirinto Perdido, sem saída Tô nesse labirinto Perdido, sem saída Tá roendo Tem um roedorzinho também Vem o mundo Até o Jariocómiúdo também roi Não liga mais pra mim Não me telefona Não me dá notícia Tô nesse labirinto Perdido, sem saída Esse é miudinho, monta Lá, lá, aí Senta aí Vai dar paz, monta Fala com o filho de calongo Tá lá, monta Tá lá É ladinho Ele tá com um pouquinho O camarão, monta Que é barba É o zebrinho, monta Barão branco, monta Aqui tem uns quatro Não me telefona Não me dá notícia Tô nesse labirinto Perdido, sem saída Você não liga mais pra mim Não me telefona Não me dá notícia Tô nesse labirinto Perdido, sem saída Queijo vier no Paraguai, monta É, tá lá, eu falei Do piolho Isso que é perigoso Vai deixar uma linha Tá com as horas na mão E um ano que eu vou lá E se quer dentro da água É, meu filho Piolho É, é É, meu filho Você não liga mais pra mim Não me telefona Vai, meu filho Piolho, monta Cala lá, monta Será? Você brilha, monta Arum branco Moriaco falhou, monta Os quatro camarões aqui Vamos gastar O peito do ator Ele já tá agravindo Tá lá, monta Tá lá Hoje tá falha É, vem, é, vem Certinho, monta Será? Não me telefona Não me dá notícia Hoje aí ele pesca mais pro perto É, vem, é, vem É, vem Tá, isso que é de peixe que eu fiz Olha, pai, monta Ele viu a botada Pegou pelas costas Vai derrubar Eu fiz um variocózinho miúdo, mano Eu fiz uma isquinha Graudinho, monta Pegou pela cabeça Pela calcunda Daqui a pouco eu vou descer Pra ver se dá pra dar uns mergulhos, monta Lá por baixo Pra pegar nem que seja bobo Tô descendo lá, monta Calhou o agotó Tá dando todo mal Não tem Não vai dar, ó 11h28, montada Tá mergulhado já não Tá muito sujo, monta Vou gastar esses quatro camarões aqui Aqui embaixo Um tramposo aqui embaixo Tá legal Vamos ver se tem qualquer coisa Já tem uns quatro camarões por aqui, monta Você não liga mais pra mim Não me telefona Não me dá notícia Tô nesse labirinto Perdido sem saída Você não liga mais pra mim Não me telefona Não me dá notícia Tô nesse labirinto Perdido sem saída Largou Largou Não me deu uma brisca da boa, monta Largou Vou, vou É, bem Dá pra os dois morar aqui, quem sabe Aproveitar aqui Tá no paramento, monta Daqui a pouco só tá deixando Mexeu de camarão Pensei que dava pra mergulhar, monta Mas dá não Tá amarelo, a água lá embaixo Ah, mas caramba Olha lá, rapaz, viu Olha lá, rapaz É o aterroredor, monta Tem que ser ligeiro, ligeirinho Ó, volta E agora? E agora? Pega o Maurito aí por aqui, vou Pra conversar Tá lá Ah? O carinha gozinho médico está de bom tamanho Já não apagado as luzes? Rápido da solidão Você não liga mais pra mim Não me dá notícia Con esse labirinto Tá simbora, meu filho, vai vou ficar no Alinhão Gombaiuzinho Um chicharro A mamanejá quebrou, mano Tô nesse labirinto, perdido e sem saída, tô nesse labirinto, perdido e sem saída. Tô nesse labirinto, perdido e sem saída. Vai de água, vai de aguinha. Chebada gostosa. Largou, mamutada. Feche gráudo, fumaça. Largou. Largou não, largou não, mamutada. Feche gráudinho. É ele. Ele jogou com a irmã. Vem pra errar, mamutada. Quero enganar o fumaça, chegou ali, ó. Tá de bom tamanho, mamutada. Fiqueiando. Calada, calada. Esse ponto é bem baixo, mamutada. Mas dá pra brincar, mamutada. É, velho. Xixarrinho. É rio do branco, mamutada. Isso é uma delícia. Todo jeito, mamutada. É, velho. Tá lá. Bate, tá ferrando, mamutada. Bate, tá ferrando, mamutada. Dá pausa, mamutada. É, velho. Tá lá, mamutada. Segurou. Ah, viu. Fazinho, mamutada. Fazinho, mamutada. Eu acho que foi de dois, mamutada. Largou um. Tá mais pesado. É, velho. Tá lá, mamutada. Tá lá, mamutada. Tá lá, mamutada. Tá lá, mamutada. Tá lá. Eu vou lá, onde...? E aí a bola? Mas eu apagava o meu. Tô nesse labirinto. Perdido, sem saída. Tudo nesse labirinto. Perdido, sem saída. Tá aqui. Está o mesmo pra ela ver.. Não vai. NºC. E a foto vai que eu vou mudar, né? E a foto vai que eu vou mudar, né? Agora já enche, já tá falha aí, já falha mais ainda. Mas tá de bom tamanho, meu irmão, deu pra arrumar uma brechinha. Não ficou puro não, tem um balãozinho aqui perto, é um negócio que não se pensa muito, né? É uma pescaria boa. Melanota, arruma um peito de comer, show de bola. Tem um mais um retardatário, montada, nem será? Aí agora... Já tocou de cheiro, montada. Mas tá bom, mas tem mais uns quatro camarão aqui, vamos ver se dá pra pegar mais dois, montada. Parece que esse vai ser o último, montada. É, velho agora, retardatário. Só tá dando mais candida agora, moendo, só tem mais três camarãozinhos ali. Será que esse vai ser o último? Vamos ver. Moendo não, tá se apostando agora, tá enche. Aí é, vamos largar. Larguei, moendo não, larguei. Acabou o camarão, muito redor. Tá de botão bom, moendo, cara. Ainda foi bom, moendo, cara. Melanota ainda, pescaria perto, moendo, rápida, sem gastar quase nada. Show de bola. Deus abençoou, moendo, cara. Ainda deu pra melar, montada. Melanou a caixinha do mamute. Tá de bom tamanho. Não botei nada aqui, botei nenhum, moendo. Só vim buscar. Agora é porra de garagem. Hora de melar o bucho, moendo. Uma hora, moendo, tá de uma hora. Bandeira tremando na manjação, moendo gostando. Mas um dia que se encerra pro mamute. Foi bom, moendo. Fez uma nota. Agora que ele sabe de chegada, moendo, cara. Ganil e Regina, São Vicente, São Paulo. Ator de Açores. Se chama de galanga, Thiago. Arita e Roma, Itália, moendo. Curtindo o mamute. Armindo Neto, São Luís do Baleão. É isso aí, moendo. Não é ele? Assim que eu mando, Thiago, como assim, só no banheiro. Tá quente dando a ser amostrando. É isso aí, moendo. Mas um dia que se encerra pro mundo. Ainda deu uma vela nota, moendo. É isso aí, moendo. É isso aí, moendo. Fui e voltei com a graça de Deus e a força de você dando, mocegão dando, moendo. O apoio da dessa máquina motora de peças. E da mota peça. É isso aí, moendo. É isso aí, moendo. A todos, aquele boa tarde. Pescaria rápida, moendo. Aqui pertinho. A gente nem se cansa. Show de bola. Ator de tonal, aquele chama na cara especial, moendo. Quem segue o bobo, chega o bobo da Alexandre Lins. E até a próxima é assim que eu espero mentir, moendo. Chico Olinda, avisa aí que há fogo por aí pro perto, viu? Que é onde a fumaça há fogo. Ao redor da cacipa aqui, você vê, né? É para ela ser fã e descer nalí, moendo. Essa é a ilha maravilhosa. A ilha que a Dona vai passar a mão em férias, moendo. Ilha de Tabaracá, Pernambuco. Essa ilha, o bumbu te ama essa ilha, moendo. Só precisa de trato, moendo. Precisa de trato dos políticos, só vem disso, moendo. Porque o resto, Deus fez ela perfeitinha pra gente morar. Que legalão, moendo.